Vamos lá, vamos começar o nosso novo save, criação de personagem Vai mostrar aqui um monstro arranhou o olho dela, mano Pronto Gohan, é o Gohan que vai me salvar, é igual o filho do Goku salva ele Eu vou de coleta, só pra não facilitar a minha vida, tá? Não, né? Aleluia, irmãos! Crianos! Aleluia! Ah! Ah! Hmm Dear Looks like we've been caught in the act, Minoto Quite disappointing, Hinoa I really don't see how anyone could have noticed us It was a perfect display of stealth That's why we expect great things of you You're always razor sharp Well then, I guess we still have a lot of training left to do O que? Você não quer nos derrotar? Oh, vamos lá! Essa é a Flora! Nós somos praticamente família aqui Além disso, o Elder Fugen está procurando você Então vá se preparar! Não pode continuar esperando Caraca, está lindona. Vamos, vamos? Obrigada, vem de novo! essa entra é muito bonitinha eu gostei da dublagem em inglês oh inoa minoto thank you I just got an important letter it looks like we've got a rampage on our hands so it's finally beginning it's been 50 years since the last calamity but I remember like it was yesterday a huge pack of monsters in a giant stampede they attack the village in a frenzied rage nobody knows why this happens but it came close to wiping out our village last time I think it's time we paid a visit to the stronghold we have to protect the village there's nothing to worry about elder Fugen all of us everyone in Kimura we've all been training for this moment for our entire lives inoa we should start preparations right away now that's what I like to hear oh 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 o yeah Vai Aceitar tudo Ah só Beleza, pronto Cruz de guilda Hum Quais as skills da cruz de guilda Olha, modo easy Que top Já tem geologia 3, mano Porra, os cara Tocaram modo easy aqui pra galera mesmo Na cara dura É, mas é pra coleta, tô ligado Mas já ajuda, né Meta do meta, véi Eu lembro que quando eu Comecei a jogar, eu tentei fazer um set de geologia 3 De cara e não deu pra fazer, não Mas pena que eu não acho essa armadura Tão bonita, mano É a do Monster Hunter Stories Que capacete feio Mas, deixa eu ver aqui Mate 8 Izushis Bom, antes de ir pra missão do Izushi Galera Parte em missão Não Vamos só liberar esse acampamento logo Esses inimigos pequenos é foda, né Pronto, terminamos Pegar logo os itens deles, né Porque esses bichinhos pedem item Pronto, liberamos aqui já o Acampamento das reuniões que tem Pronto, depois de ir Vanguarde. Unstoppable tank. Then comes a second, attacking the flank. Finally, the general. The highest in rank. Antino plays, swift as a game. They cut to the ball, and kill without fail. Let us move! There's the target! No, no. Please no. No! No, we don't even talk about this. That's where we get. Here's the target. Not that good from Dark Souls box. But here's the target. Opa! 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 Caio Correu Para onde ele foi 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 Partiu! Partiu! A CIDADE NO BRASIL Cuidado! Pegou, pegou! Caindo no gelo A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que você bugue esse? Oh caramba, apertei os comandos errados aqui Be careful! Tchau. 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 Tá quase hein. Foi. Foi. Desculpa, mas o convite chama. Alguns comandinhos errados aí no meio do processo. Mas foi. Lagombe devidamente caçado com o nosso arco de dispersão arma óssea 2. Também revestimento de veneno basicamente. 20% de afinidade, 46% de defesa, passo lateral energizante e essas skills. 7 minutos e 8 segundos. Seguinte meus amigos, a gente vai fazer o Urgenti Quest frenesi emplumado. É o Acnosson. Nossos equipamentos. Arma óssea 2. Ela tem 110 ali de ataque. Mais focada no tiro disperso. Dispersão 1. 2 e 2 no nível 3. Coloquei a cintura do lagombe que dá mais um nível de constituição. Petalar de caça 1 mesmo. E basicamente com a cintura do lagombe a gente ficou com olho crítico 3 e constituição nível 2. Para ter um pouquinho mais aí de gerenciamento de estamina basicamente tá. Então vou só pegar aqui uma refeição e a gente parte para a Quest. Ei, você está voltando! Eu sabia que você ia dizer isso! Você está? Sim! Inseto! Vamo embora! Vamo que aqui já da pra gente pegar esse insetinho aqui. Ó! Pegar esse buffzinho aqui de leve também. Tem um inseto que já melhora bastante. E bora pra cima dele. E esse ataque de fogo dele Meio que Vamos tentar Reduzir nossa distância 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 Sai da... do campo de ataque dele Sai! Pegou ainda, vacilei, vacilei, aproximei demais Correu Pra onde ele foi? Foi lá pra onde tá o Arzuros Aqui, ó Opa Esse aqui dá o que mesmo? Ó, bom que ela não se estamina ali, ó Ela fica brilhando, já dá um efeito tipo do isotônico Vamos lá Pegar o Arzuros aqui Tentar dar nele um coro Um, dois, três Aí, deu pra dar um daninho, um pouco aí Muito cuidado em Sora Vamos ao Besor Raio Caiu, hein? Opa Eu esqueci de usar a mega pilula, hein? Caiu Cai, cai, cai Cai, cai Agora é a nossa chance Opa Sai que esse Esse ataque dele É incrível Como é esse do fogo Eu sempre caio Não, 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 não e ele tá bem cansado em morreu ae garoto é muito bom aqui no som derrotado vamos para as caçadas de três estrelas agora bom do aqui no som que ele vai liberar uma nova skill a esquiva raia e switch skill que ela é bem interessante ela tem uma mecânica baseada em terra e bem legal bem legal acho que não tem um minério nada por aqui que eu pudesse pegar tem um mel aqui escama de aqui no som bico garra fiada osso duro de monstro pena show